O Enem é o principal vestibular do Brasil e acontece todos os anos, mas em 2018 o número de candidatos inscritos para fazer a prova foi o menor desde 2011. Não estar apto para prestar o vestibular pode ser um dos motivos da baixa procura. Resolvi não fazer porque eu me senti que eu não estava preparada e como eu vou terminar o ensino médio esse ano, eu quero ano que vem fazer um cursinho para estar mais preparada. Em comparação com o ano passado, houve uma redução de 18% do número de inscritos para prestar a prova. Até então a prova do Enem servia também como credenciamento ou certificação para um segmento do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Isso parece que o governo estava voltando atrás, então desmotivou muita gente para fazer, que era uma forma de ter a certificação do ensino médio. Uma outra questão é o próprio desinteresse da juventude no contexto de crise que a gente está vivendo e de tanta gente desempregada, tanta gente com uma formação, com uma habilitação, com uma profissão, com um curso superior desempregado. Então há uma desmotivação do pessoal para estudar. E outra, mesmo que você consiga com uma boa nota do Enem, uma boa universidade, mesmo que seja pública, tem o custo para se manter. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil tem a menor taxa de alunos do ensino superior entre os países da América do Sul. Apenas 15% dos jovens brasileiros entre 25 e 34 anos estavam matriculados em algum curso de ensino superior em 2015, contra 21% da Argentina e 22% de Colômbia e Chile. Esse número pode ser explicado pela dificuldade que alguns estudantes encontram ao ter que escolher de forma rápida e muitas vezes pressionados algum curso que vão atuar na vida profissional. Em alguns países, ainda durante o período escolar, há um certo direcionamento do que cada estudante deve fazer de acordo com suas características. Uma das diferenças, talvez maiores, é que lá na Holanda, os estudantes têm que decidir, ou eles são colocados muito cedo em um certo tipo de educação. Ou seja, pode ser prático, mais aplicado ou mais teorético. E daí, eles, a partir dos, não sei, pode ser 12 anos, por aí, eles já sabem qual, os professores já indicam qual é o melhor caminho para eles e eles são mais ou menos obrigados a estudar naquelas faculdades. O período de provas continua até o início do ano que vem, com as segundas fases de alguns vestibulares e outros processos que ainda vão abrir.